Ela deixou a Globo, mas voltou para a emissora agora. Natália Adil, mocinha de várias novelas da emissora, já foi escalada para um novo papel, mesmo tendo sido dispensada do contrato. Que papel é esse? Vamos descobrir juntinhos. Longe da TV desde 2021, Natália Adil volta às telas de um jeito diferente e um novo visual. Teu cabelo está muito lindo. Obrigada. É pessoal ou é profissional? Não, eu cortei para fazer a novela Guerreiros do Sol. A gente já está rodando e estreia no ano que vem. E é longo, é uma série longa. É uma série que acho que só tem aqui no Brasil. A gente não tem no mundo uma outra série que tenha uma temporada de 45 episódios. Então ele se encaixa entre série, se encaixa entre novela. É um formato ainda que acho que só tem aqui. Essa noite no Rio de Janeiro, ela comemora um reconhecimento profissional. Sua peça recebeu indicações para a premiação da Associação dos Produtores de Teatro. É, eu estou muito feliz, né? Que a peça tem várias indicações. Inclusive a Débora Evelyn, que foi minha companheira de teatro, está indicada. Ah, e vim prestigiar a arte também, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo. A peça mostra a relação de três gerações diferentes de mulheres. Mudou alguma coisa na sua visão da passagem do tempo mesmo, a chegada da idade, para a mulher especialmente? Ah, sim, completamente. Hoje em dia a gente está falando bastante sobre o etarismo. Então hoje em dia a gente está olhando para isso. Hoje em dia, tudo que eu vejo na minha vida, eu lembro um pouco da peça. Porque a peça é isso, né? A passagem do tempo, é a gente saber a concretude do futuro. Porque ele não está só na ideia. Ele é concreto, ele existe, ele está ali, mas quando a gente é novo, a gente não quer pensar nisso, né? Então isso é muito bom para a gente poder viver, viver de uma maneira mais contundente, né? E aí na prática, você fez alguma coisa, sei lá, seguro de vida? Ou ligou para sua avó, falou, avó, eu entendi alguma coisa, sua mãe? Ai, eu acho que eu fiquei um pouco mais, é, talvez compreensiva com as pessoas à minha volta. E com você também? Comigo mesma, talvez isso. O período em turnê nos palcos também refletiu na maternidade. A atriz é mãe de Eva, essa fofura de um ano e meio. Foi ótima a conciliação, porque acho que foi um pouco mais leve do que se fosse uma novela, que eu estaria um ano que você grava, né? Às vezes fazendo protagonista, você fica sem vida. Então o teatro, ele é um pouco mais acolhedor nesse sentido. Consegue negociar os horários de ensaio, então acaba que são os finais de semana, a semana está livre, então é um pouco mais, é quase como se fosse uma volta homeopática ao trabalho.